Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar a Sra. Professora Doutora Joana Mendonça, os agradecimentos pela sua presença nesta audição para prestar os esclarecimentos necessários, reforçando-o com uma saudação muito especial neste Dia Internacional da Mulher, extensível a todas as Sras. Deputadas presentes na sala e também a todas as mulheres portuguesas. A principal preocupação dos Deputados do Partido Socialista nesta Comissão é identificar eventuais situações que possam vir a ser melhoradas num futuro próximo, de modo a reforçar as competências e o papel relevante da ANI na potencialização da inovação em Portugal. Passemos então aos factos. Segundo dados recentes do PNL Europeu de Inovação 2021, o desempenho obtido pela União Europeia em matéria de inovação apresentou um aumento de 12,5% entre 2014 e 2021, sendo que Portugal continua a integrar o grupo dos países considerados inovadores moderados, apresentando como pontos fortes os sistemas de investigação atrativos e a digitalização e utilização de tecnologias de informação e tendo-se verificado um recente declínio no desempenho da inovação que fica a dever, segundo o próprio relatório, curiosamente uma queda verificada em alguns indicadores que escondem o forte aumento no ensino terciário e o apoio do Governo à investigação e às tecnologias ligadas ao ambiente. O Governo considera, pois, a investigação e a inovação como fatores de desenvolvimento económico e social a médio e longo prazo, constituindo uma prioridade nacional estratégica refletida nos diferentes documentos programáticos. Esta prioridade estratégica que teve início em 2014, quando Portugal aprovou a sua estratégia de investigação e inovação para a especialização inteligente, centrando-a nos domínios de especialização científica, tecnológica e económica, em que o país e as suas regiões apresentavam vantagens comparativas e ou competitivas, ou apresentavam ainda um elevado potencial de emergir como tal, centrando-se à aposta em matérias de investigação e desenvolvimento e de inovação para responder a desafios societais e promover um país mais verde, digital e azul. Esta estratégia contemplava a vertente nacional e sete vertentes regionais que constituíam o referencial para o investimento no âmbito dos sistemas de investigação e inovação no quadro dos projetos aprovados no Portugal 2020. Esta estratégia apresentava ainda uma característica muito particular, que era a sua permanente evolução e, portanto, rapidamente se percebeu que havia a necessidade de aprovar uma renovada estratégia de investigação e de inovação para a especialização inteligente, mais coerente e articulada com mecanismos de governação multinível que garantam a persecução dos objetivos e o envolvimento de diferentes parceiros e, portanto, isto contou com o contributo dos principais atores do sistema de inovação nacional e regional. Assim surgiu aquilo que conhecemos hoje como a Estratégia Nacional para a Especialização Inteligente 2030, que apresenta um modelo de governação baseado numa combinação de coordenação política top-down com um modelo de participação bottom-up e que promove políticas públicas mais adequadas e mais ajustadas a uma articulação multinível com estratégias regionais e que dá também resposta aos grandes desafios europeus em matéria de transição verde e digital. A ANI, a Agência Nacional de Inovação, é uma sociedade comercial e uma sociedade anónima que integra o setor empresarial do Estado e cujo capital é detido por dois institutos públicos, o IAPMEI e a FCT, e cuja missão genérica é catalisar e potencializar a inovação em Portugal e cuja visão é fazer o futuro hoje transformando a economia pela ciência. O desempenho da ANI no período de 2014 a 2022, no âmbito do Portugal 2020, traduziu-se em 1.532 projetos aprovados de 3.149 candidaturas que envolveram 2.366 empresas e 2.486 entidades não empresariais, num valor aproximado de 2.000 milhões de euros de investimento aprovado. São números muito relevantes e que valorizam o trabalho realizado pela Agência. Todos temos também uma consciência plena da importância e do papel desempenhado pela ANI como principal influenciador em matéria de investigação e inovação no PT 2030. A Estratégia Nacional de Especialização Inteligente 2030, documento de base de condição habilitadora para a mobilização dos apoios e dos acordos de parceria do Portugal 2030 à investigação e à inovação, foi um documento que foi elaborado em grande parte pela ANI. Face ao trabalho realizado e reconhecido pelo Governo, que expectativas tinha relativamente à participação da Agência na execução e na implementação do programa PT 2030? Defendi alguma abordagem particular, que tipo de sugestões foram formuladas? Pode dar-nos alguns exemplos de alguns contributos relevantes, bem como as eventuais implicações que isto poderia ter a nível da investigação, da inovação e do respectivo potencial económico, que é o âmbito desta Comissão. Uma outra questão que suscitou alguma discussão estava relacionada com a questão do acompanhamento das agendas mobilizadoras para a inovação no âmbito do PRR, que já foi aqui abordado. Todos temos também noção da importância vital das agências para a aplicação plena dos fundos do PRR. Gostaria que nos esclarecesse se existe ou não uma entidade intermediária para a gestão do acompanhamento das agências mobilizadoras para a investigação e inovação empresarial, contratualizada com a estrutura de missão Recuperar Portugal, e sim, qual o papel específico dessa entidade, que nível de relação estabelece com a ANI e qual o nível de resposta que, em sua opinião, esta entidade proporcionou e porquê. Gostaria ainda de destacar o trabalho muito relevante realizado pela ANI no âmbito dos sistemas de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento empresarial, conhecido-se IFID, como agente promotor do sistema de incentivos fiscais à atividade de investigação e desenvolvimento empresarial. O reforço desse sistema era um dos objetivos definidos no seu programa de atividades. No entanto, é conhecido que o CIFID foi objeto de uma auditoria pela Inspeção Geral das Finanças. Sabemos que, por vezes, pequenos detalhes levantados pela IGF causam alguns constrangimentos e atrasos no levanto dos projetos e dos próprios financiamentos. Portanto, neste relatório foram apresentadas algumas recomendações à Sra. Presidente da ANI, nomeadamente no que diz respeito ao aperfeiçoamento e ao controlo que era realizado. Gostaria apenas que nos pudesse informar sobre o modo como estas recomendações foram ultrapassadas pela ANI, que medidas propôs implementar para ultrapassar esta situação e se, em sua opinião, este condicionalismo teve alguma influência na maior celeridade na atualização da legislação relativamente ao CIFID que foi referido pela Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.